Meus amores, muito bom dia, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Meus amores, temos mais um TV de história, certo? Aula 16, convivência familiar, já estudamos, vamos apenas fazer uma breve revisão, certo? Para que vocês possam resolver os TVs, tá bom? Vamos lá. Convivência familiar, o que é convivência familiar? É você compartilhar, é você conviver com a sua família, com respeito, com amor, com carinho, com dedicação. Isso tudo torna-se uma convivência familiar, certo? Olha só o livrinho de vocês. A família é o principal grupo de uma criança. Cada pessoa de uma família é chamada de membro. Os membros se reúnem em família para ir ao parque, ir à praia, fazer compras, passear, muitas e muitas outras coisas, certo, gente? Normalmente, normalmente, em uma família há regras que precisam ser obedecidas. Porém, não é somente pelas regras que devemos viver em harmonia, mas sim, porque todos os membros podem se respeitar e sentir prazer de estar juntos. Não existe um número certo de pessoas em uma família. Cada uma é especial e única, como a sua também é. O segundo ano, é verdade. Cada família tem a sua maneira de viver, de conviver. Há diferenças, regras, há várias regras diferenciais. Cada família tem a sua maneira de se adequar no seu espaço, no seu ambiente, com os seus membros da família. Quem são os membros, tia? É o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, o vovô, a vovó, o tio, a tia. Todos eles fazem parte dessa convivência familiar, certo? Vamos lá. Toda criança e adolescente tem direito a ser criado e educado por sua família. É verdade. Vocês têm direito ao lazer, à liberdade, a tudo que há de maravilhoso numa família. No amor, no carinho, certo? Vocês têm direito, sim. Olha só, meus amores. Nós já estudamos a convivência familiar, onde a tia está trazendo um resumo de atividades com o tema convivência familiar, aula 16, livro de história, segundo ano, explicação, páginas 55 e 56, atividade de casa, mamãe, papai, TD, tá? Ou em casa, na impressão ou na escola, tá bom? Então, faça uma leitura antes de exercitar, tá, gente? Olha só, a tia não fez essa observação e vai fazer agora. A tia está trazendo sempre um personagem, um personagem do folclore brasileiro. Aqui é o Sassi. Onde o dia 22 vai ser? Dia 22 de agosto, dia do folclore, certo? Então, a tia quis trazer o Sassi na agenda de vocês, representando o folclore, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até breve.